Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui dinâmico do nosso canal e hoje eu estou com o UP TSI 2018 um carro que eu não tive a oportunidade de andar porém hoje nós vamos fazer um test drive nesse carro é um carro que muitas pessoas gostam dele tem um desempenho bom de motor é um carro compacto, mas tem um espaço legal vou dar um giro nele para vocês conhecerem esse carro esse carro está disponível aqui na Fiat Valverde Jaguariuna depois eu vou falar o valor desse carro para vocês tá bom? E aí vocês vão me acompanhando aí então vamos aqui pessoal, conhecer os detalhes dele a 2018, nessa cor vermelha o carro está muito bonito de lata está a roda de liga leve aqui na cor cinza 14 polegadas, as rodas dele estão bem íntegra aqui na frente pessoal, olha esse acabamento dele em black piano bem legal né? tem farol de neblina aqui na parte inferior lembrando pessoal, que é um vídeo bem curto é um vídeo mais estilo vlog só mesmo para a gente fazer uma leve descontração na coluna B acabamento aqui em black piano dá um acabamento muito mais premium né? e o logo TSI na parte inferior tá certo? vamos dar uma olhadinha na traseira a tampa 100% preto o vidro, ele vem apenas até aqui né? e aí aqui abaixo já é a lata do carro sensor de estacionamento traseiro para ele e as rodas pessoal um carro 2018 e as rodas estão bem inteiras isso aqui me chamou bastante atenção os retrovisores com setas embutidas e pintados na cor da carroceria as maçanetas também tá vendo? dá uma olhada na lataria pessoal lisinha isso é bem legal tá? bom aqui na parte da traseira dos bancos os bancos também bem inteiros e o espaço galera aqui é muito bom é um carro compacto mas tem um espaço legal tá? aqui na parte frontal os bancos também na mesma configuração lá dos bancos traseiros preto com esse detalhe cinza aqui no centro tá? e o volante olha que volante bonito revestido em couro multifuncional com os detalhes aqui em black piano né? e lá tem não vamos dizer que é a multimídia né? é um rádio que você consegue fazer a conexão com o smartphone ok? e o que mais me agrada olha esse câmbio que bacaninha que é né? um câmbio curtinho aqui bem preciso galera vamos fazer um test drive nele e aí nós vamos conversando um pouquinho mais tá? beleza? então vamos lá pessoal vamos fazer um test drive agora no Volkswagen Move tá? Up Move TSI 2018 como eu falei pra vocês pessoal na apresentação o carrinho tá inteiraço tá? o carrinho tá muito bem conservado nós já vamos sair daqui acelerando galera que desempenho legal desse motorzinho olha pra isso pessoal motorzinho 1.0 3 cilindros turbo 105 cavalinhos no etanol e 101 cavalos na gasolina 16.8 quilos de torque tá? estamos falando aí de um ótimo desempenho pra esse carro tá? uma das coisas que eu vocês já sabem eu já mencionei várias vezes é isso aqui ó câmbio da Volkswagen isso aqui realmente é muito bom ele é um câmbiozinho seco galera porém é um câmbio preciso tá? ele não tem jogo ele quando você por exemplo eu tô de segunda vou colocar aqui pra terceira ele já encaixa né? ele já pré-determina ele já puxa automaticamente aqui né? então é muito fácil muito prático a alavanca é pequenininha e os engates são bem precisos então um ponto bem positivo aqui tá? bom esse carro como eu falei ele tá disponível aqui no pessoal da Fiat Valverde eu resolvi fazer por quê? porque vocês sabem que o mercado agora está bem complexo carro usado quase que não tem né? muito difícil e aí eu vi esse carro lá com 80 mil km rodado suspensão boa motor bom câmbio bom pneu roda interior sem detalhe carroceria sem detalhe falei eu tenho que fazer vídeo desse carro e aí eu não tinha andado nesse carro ainda falei é hoje que nós vamos fazer o test drive e colocar no canal pro pessoal né? olha pra vocês verem pessoal que desempenho até a a a o motor desse carro eu acho que como ele é leve e esse motor de 105 cavalos realmente casou muito bem e aí a galera ainda faz mais um upgradezinho dá uma chipadinha nele o carro fica realmente afinadinho o último que nós gravamos foi a versão o último que nós gravamos foi o Xtreme 2021 né? se eu não me engano não 21 foi 21 e aí ele saiu de linha né? a Volkswagen tirou ele de linha então realmente agora no mercado você só acha carro usado esse ainda pessoal é espaço pra cinco ocupantes né? esse carro que tem espaço pra cinco ocupantes o novo 21 já não tem mais né? então quem gosta de up tem uma família de cinco ocupantes aí cinco pessoas três filhos esposo esposa ou vice-versa tem que pegar esses carros mais usadinhos desde que você seja realmente fã desse carro vamos dar uma puxadinha pessoal não tô mentindo você vê que o meu corpo vai até pra trás aqui ó tá? nossa muito gostoso o carrinho vamos dar uma puxadinha que legal que legal é tem razão o pessoal falar que esse carro é legal olha vamos testar o freio dele aqui o freio tá na medida não vou dizer que é ruim não vou dizer que é bom tá na medida tá? ele demora um pouquinho pra abrir mas desabre ele tem um leve delay no acelerador mas talvez isso dá pra corrigir também e olha que eu tô com o ar-condicionado ligado tá? bom esse volante muito legal volante multifuncional base dele reta e eu achei que ele ia ser um pouquinho mais seco tá? achei que esse carro ia ser um pouquinho mais seco mas não e um detalhe que eu tô estranhando até não sei se vocês viram ali atrás eu errei uma marcha porque eu achei o câmbio dele um pouquinho mais longo tá? eu achei o câmbio dele mais alongado então interessante muito bacana o painelzinho dele todo quadradinho tudo material rígido mas você não vê aquela escola de samba né? você não vê bateção comenta aí pessoal o que vocês acham desse carro? vocês comprariam? vocês têm? qual foi a experiência de vocês com esse carro? comenta aí vai ser bem legal interagir com vocês olha na hora que ele deslancha ele vai de vez galera ó estão percebendo? eu se eu comprasse um carro desse eu ia tentar colocar aqui um um dispositivo pra tirar esse delay ó vocês estão vendo? que legal galera carro legal rapaz eu tô só falando legal aqui no vídeo né? não sei se vocês estão vendo minha bolsa caindo lá atrás não sei se vocês estão percebendo vamos dar mais uma puxadinha ali ó vamos sair de segunda aqui ó muito divertido muito divertido imagina esse carro com um stage 2 deve fazer muita alegria aí da galera né? eu sempre vejo o pessoal com esse carrinho aí na na rodovia andando muito aqui em Jaguariú na Campinas próximo de da Bandeirantes tem uma galera que vai ali nos encontros e com esse carro e eles fazem a festa e realmente o carrinho tem um desempenho muito bom eu vou colocar na descrição eu vou colocar na descrição pra vocês o telefone aqui do pessoal tá? então se você tiver interesse em comprar esse carro pode chamar eles aqui tá? e aí fala que viu pelo canal beleza? que aí eles dão um atendimento bacana eles pedem nesse carro galera 58 olha até distracionou vocês viram? 990 eles pedem nesse carro tá? é é um carro difícil encontrar esse carro nesse estado carro com suspensão boa olhei por baixo o carro tá bacana os pneus estão novos as rodas tipo assim é pequeno detalhezinho tá? que é difícil hoje você não ter um carro com detalhe na roda mas difícil mesmo mas se vocês quiserem conferir o carro tá bom? pode chamar o pessoal aí ó olha galera a segunda marcha desse carro é muito forte a segunda dele puxa muito forte eu nunca acelerei um carro tão mais agressivo quanto esse no canal acho que vocês não me viram acelerando forte muito bom então galera olha vou falar uma coisa pra vocês eu acho que é uma pena a Volkswagen tirar esse carro primeiro ela não quis adequar cinto de três pontos para os ocupantes do banco traseiro e apoio de cabeça né? então ela cortou esse carro o que acontece? é um carro que tinha realmente uma classe de pessoas que gostam desse tipo de carro é um carro com uma pila um pouco mais esportivo né? e talvez com preço acessível é lógico que nos últimos tempos agora dispararam tudo já vi carro zero desse aqui vendendo a cem mil reais né? tem gente aí que tem esse carro zero ainda vendendo a cem mil reais porém já é demais pagar cem mil reais num carro desse né? não concordo não apesar que esse 2018 58,990 mas o carro tá muito novo tá? vidro elétrico dianteiro trava rolante multifuncional essa multimídia então um carro que realmente tá bem bacaninha né? então eu acho que poxa se a Volkswagen tivesse mantido esse carro num preço competitivo eu acho que seria um carro aí pra um tempos a mais né pessoal? eu acho que seria pessoal chegamos no nosso destino foi o vídeo de hoje desse carro um vídeo bem descontraído eu quero galera trazer mais alguns vídeos assim tá? vídeo mais estilo vlog porque o nosso canal é focado em avaliações aquelas avaliações mais profundas que é o objetivo do canal mas dá essa descontraída no canal tá bom? um dia de domingo um feriado que você queira ver um vídeo diferente aí ver essas avaliações aqui nossas tá bom? olha o carro tá aprovado se fosse pra eu comprar um carrinho você pode ter certeza que eu compraria sim porque o carro é muito prazeroso em andar o que eu colocaria nesse carro talvez adaptaria ali um aparelhinho pra tirar um pouco do lag tá? do acelerador não sei se também tem algum ajuste alguma coisa do tipo pra ele já ser bem mais esperto já pisou sair tá bom? eu acho que eu talvez eu faria isso aí mas o carro está aprovado sim com certeza se você quer comprar esse carro você pode ter certeza que você vai vai curtir bastante que o carro é muito espertinho tá bom? então ó preço dele R$58,990 é o Upmove TSI 2018 está com R$80 mil rodado mas o carro está impecável não tem nada pra fazer tá certo? é só pegar abastecer e acelerar grande abraço pessoal vejo vocês no próximo vídeo outra não esqueçam de dar o like aí pra gente isso fortalece demais aí e já compartilha com os amigos de vocês aí que gostam de Up TSI tá bom? grande abraço tchau tchau pessoal